Um dos segredos por trás deste sonho que só cresce e sempre envolve mais gente é crescermos com a mesma essência. São mais de 4 mil colaboradores e mais de 50 sócios. E que para essa entrega das promessas se cumpra, é essencial ter um fio condutor que se faça presente em cada um dos nossos contatos. E esse fio condutor são os nossos valores. Somos próximos e humanos, o que pode ser percebido nas nossas relações de nossos vendedores, atendentes, motoristas, sócios, no trato com os clientes, sempre com sorriso. Um bom dia, olho no olho, com proximidade e empatia. Temos espírito de família e valorizamos as relações. Então prestamos atenção nas pessoas, acompanhamos suas histórias, confiamos e reconhecemos seu valor. Somos gratos, somos solucionadores e mão na massa, então não procuramos culpados, e sim soluções. Ouvimos com muita atenção as necessidades de nosso público para propor uma solução completa e aderente, sempre numa relação ganha-ganha. Somos especialistas, então estudamos sobre produtos, processos e soluções. Somos íntegos e perseverantes, por isso cumprimos nossa palavra e corremos atrás de nossas metas e da solução para os clientes. Temos instinto de sobrevivência e acolhemos os desafios como presentes da vida, além de sermos responsáveis com os recursos do planeta e com a qualidade de vida das pessoas. Somos todos GEMAD.